Música Meu amigo Marcos, saindo de São Paulo agora, Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os carmes da Lúcia, 37, o que está aqui? Foda da linha de barro. Carro 0.2, 1700, rodado. Tinho serviço. Deito em baixo dião. Carro cheirando de novo, 0.00, 0.1, o que está aqui? Olha só. O Tiago que está acessando. Os mantos estão todos higienizados. Vamos lá tentar fazer a luz funcionar. Espera aí.